Atenção! Os pedais simuladores de gabinete não são substitutos de gabinete! Vocês entenderam? Até eu, que sou um burro, que fiz faculdade de informática e fiquei de DP duas vezes de lógica de programação, então, sei que isso aqui não é um substituto para o gabinete, certo? Faz o seguinte, você não acredita em mim que eu estou falando? Pega o seu cabeçote, pega o seu mesa bug Dual Rectifier, pega a saída de 8 ohms dele, liga aqui e liga o cabeçote, aí depois você me fala, você fala se deu certo ou não, tá bom? Por que eu estou falando isso para vocês? O cabeçote não pode ser ligado sem estar conectado a um gabinete, ok? Ele precisa dessa carga! Vocês entenderam? Vocês entenderam? É desesperador ouvir as pessoas falando isso, entendeu? Dá desespero, dá vontade de... Dá vontade de... É, 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 é! Dá vontade de ser ligado, 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 dá vontade de ser O que é isso?